Música Tem que abrir a porta e falar Surpresa Tem que abrir a porta e falar Surpresa Isso, isso, na hora que ele abrir a porta Surpresa Surpresa Eu acho que é agora Surpresa 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 Que surpresa é essa, filha De balão Bom dia Flor do dia Eu estava Esperando muito Por este momento Agora Segura essa loira Ultimate Repair Gente Calma Calma, amor, beleza, calma Estive no aniversário De Amo Beleza Eu usei Fiz esse tratamento E fiquei mais loira ainda E Vela e Amo Beleza Me enviaram Esse kit Lindo Gente, vocês não tem noção Repara os danos em 90 segundos Vocês não tem noção Do que essa linha faz com o cabelo Chegou 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 Olha o que veio Olha o que eu aprendi lá O look Coloquei com o look Coloquei com uma bota Só que Ainda tem O toque final Que é uma jaqueta de couro mais pesada Pra contrastar Pra ficar um look mais Fashionista, sabe? Porque esse Caberia super uma sandália delicada Bem verão Só que eu quero pesar Eu quero deixar ele com uma pitada De rock and roll Ó Olha que diferente Tá vendo? Fica mais a minha cara Mais pesado Carinho na sua mamãe Que isso? Quem ama não faz isso Oi Não grava Não quer que grave, gente Ó E a bolsa Que eu ganhei do boy ontem Olha que linda Combinou muito Com o look Olha que linda, gente Vou finalizar a produção Depois eu trago aqui no feed Pra vocês, tá? Tinha aqui um bicho estranho Tá bom É o encontro É o encontro É o encontro cegas É o encontro cegas Não pode Não pode Um dentre Oxi, tá acontecendo alguma coisa aqui? Sim Parabéns pra você Parabéns pra você Meu Deus do céu Olha o estourado. Marco, você nem dançou. É, vai dançar agora. Vai lá. Deixa eu ver. Cadê a tatuagem? Tira aí, já. Ah. E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando foto. Que linda! Olha só o que chegou. A farmácia de manipulação Biovit. Me mandou aqui meus manipulados. Sempre na data certinha. Sempre bem embalado. Pra que eu não perca nenhum dia de tomar. Muito obrigado, viu? Meu ouvinte, vocês sempre na data correta. Sempre certinho. Super bem embalado. Muito obrigado. Estou sumido. Aí você me pergunta, por que você sumiu, Marcelão? É o seguinte, tinha uma festa surpresa, né, meu amor? A gente estava organizando tudo aqui. Lógico, o Xandeco. É, quase morri. Não, o Xande fez quase tudo. Mas eu acendi a lareira, ajudei com a mesa. A Tia Má fez muita coisa também. Tio João tá lá até agora. Quem veio de Bicão? Maicon. Nem conhece a Tia Nenê, tá aí. Seguinte, vou contar pra vocês. Eu vim mais cedo pra organizar tudo. É por isso que eu sumi. Não podia fazer história aqui. Aí, agora sim, que a Tia Nenê já chegou. Ela tá aqui, ó. No meio das outras professoras, ó. Ela e o Floquinho. Tia Nenê, o Brasil te ama. Dá um oi. Aí, ó. Parabéns, viu? 45 anos. Olha que gata. É mentira. Olha isso, a gente tá aqui no calor. Tamo pegando fogo. E os caras não chegam, meu amigo. Sai do open farra. Sai, sai. O pessoal não tem respeito com os artistas. Tchau. Tchau. Agora a gente é... É, o traje a rigor. Tira esse uniforme aí. Tira, arranca, arranca, arranca. Seguinte, estamos lavando open farra aqui, ó. Tá. Eu quero mostrar pra vocês. O que que tá acontecendo nesse posto de gasolina? A gente parou pra pôr gasolina aqui, ó. Ó, tá tendo uma balada lá, ó. Ei, 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 ei. A gente vai lá entender o que que é isso. Falei, ó. Parei aqui no posto e encontramos ela. É do que será? É verdade. Larissa. Lá dois. DJ top do Brasil. Vai tocar nesse festival aqui hoje, né? E tem dois shows. A gente também tem dois shows. Vambora. Correria de estrada. Não pode parar. Sabe o que que ajuda? Álcool. Você tá certo. Tá certinho. Vambora, vambora. Você toca música eletrônica? Música eletrônica. Top. Vamos pra cima. Chegamos, Maicão. Bora. Ei, 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 ei. Chegamos, Mileta. Primeiro show da noite, hein? Pô, nós chegamos aqui em Bauru, cara. Top demais. Vamos fazer hoje. Showzaço. E depois, tem onde? Paraguaçu Paulista. Pô, a gente vai amanhecer. Você que vai no rodeio, leva os óculos escuros, olhando e vai amanhecer hoje. Agora, Bauru tá pronto aqui, já tá lotado a casa, sold out. E daqui a pouco estaremos em Paraguaçu Paulista. Pra quê, Will? Pra quê? Eu já me arrependi. Ai! Caramba, a balança muito. Pra quê, velho? Pra quê? Vai, Lucão. Me arrependi. Eu arrependi demais. Me arrependi. Marcelo. Não. Me arrependi. Anda, ficou parado agora. Lucão, travou o brinquedo, bicho. Falaram o negócio pra vocês, tô no camarim, o negócio aqui é bagunçado, olha lá. Te arranharam? Me arranharam. Fernando. Foda. Fui abraçar a tiazinha da limpeza aqui. Muita gente boa, ela enfiou o grampo na minha garganta. Quase que eu vou rir. Olha isso. Acabamos de fazer o show em Bauru, hein, Mileta? Legal demais. Toca. Galera nossa, a galera das faculdades. Foi legal demais, demais, demais. E agora partiu Paraguaçu Paulista. Vambora? Vamos levar os óculos escuros, que hoje não tem hora pra cabala não, hein? Vambora, bebê! E agora é Fifinha, né? Vou dar um pau no Fernando aqui. Nossa, cabelo sem camisa, bro. E o treino não pode parar, né? Olha isso. O cara tá treinando até aqui, mano. Ele faz assim, ó. Ele come uma coxinha. Aí já vai treinar. Boa, boa. 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 Mais muito barato, eu te campeei. Boa. 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 Chegamos, bebê. Sim, sim. Joga a mãozinha pro chão Alô, brinca, palma, 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 pucetução Tô se aventura Calma, calma, palma, pucetução Que loucura Que desde a foto você desabrochando no meu coração Joga, palma, salva, palma, palma Sai, meu chão Se inscreva.